Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Controle do Frio. Eu sou o Vanil Galvão e nesse vídeo eu vou mostrar para você um dos nossos trabalhos que a gente está entregando. Estamos concluindo hoje para entregar o serviço. E eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Uma coisa legal que eu quero falar, mesmo sendo um aparelho novo, sempre que a gente instala, a gente coloca o bactericida. Por quê? Ele ajuda, ele retarda a formação de fundos e bactérias na serpentina do aparelho. Então a gente acabou de instalar, eu vou aplicar o produto aqui e a gente vai para outro aparelho. Eu costumo colocar sempre no filtro e também na serpentina do aparelho, para ficar uma quantidade legal. Já passei nos dois filtros, na serpentina, isso é importante porque vai retardar a formação de fungos e bactérias no filtro e na serpentina do aparelho. Agora a gente está aqui na Suite Master, tá? Esse aparelho aqui é um LG Dual Inverter de 12.000 BTU. Eu vou aplicar o bactericida nele também. Aqui já está pronta, a máquina já está pronta para rodar, instalada, ok? Fizemos a da sala, a da Suite Master, e agora a gente vai fazer aqui da sala do primeiro andar. Prontinho, mais um aparelho protegido. Esse aqui é um dos aparelhos, o condensador da máquina que está instalada na sala. Esse aparelho aqui é um GRI, 30.000 BTU. Esse daqui é o condensador da Suite Master, LG Dual Inverter, 12.000 BTU. Ficou aqui no corredor, na escolha do cliente, ok? Aqui já está tudo ok também, pressão, já está tudo certo, foi feito o vácuo. E a gente vai partir a máquina. Aqui, olha, está vendo a tubulação? Então, colocamos dentro da canaleta, ela vai, sobe ali, olha, até o final. Então, esse aqui, LG Dual 12.000, pronto para rodar. Agora eu vou para a terceira máquina, que está aqui em cima. Essa terceira máquina a gente instalou já tem um tempo. Olha ela aqui, está vendo? Essa daqui não foi instalada agora, nessa etapa. A gente instalou ela tem um tempinho, agora a gente voltou para instalar as outras duas. Mas é uma GRI, 30.000 BTUs também, assim como a outra lá. E aí Obrigado.